Eu não disse tchau pro meu pai Eu não tava em São Paulo E eu fico pensando todo dia o que ele falaria E eu acho que ele não falaria nada diferente do que ele falou uma vida inteira, entendeu? E ele falava Filha, faça nessa vida o que te dá tesão Pessoas ao longo da tua vida vão dizer como você tem que ser O que você tem que fazer Mas ninguém vai viver tua vida por você Ninguém viveu o que você viveu até agora E ninguém vai viver tua vida por você E eu falava sempre pro meu pai O que você acha que eu tenho que fazer? Ele falava, não sei, o que você quer fazer? Eu falava, pai, eu quero fazer isso, mas eu não sei se eu devo Ele falava, então faz Eu falava, mas isso dá errado Ele falava, o problema vai ser todo seu O problema vai ser todo seu Então, se você tá afim de fazer E você é capaz de arcar com as consequências boas e ruins do que vai ser feito Faz Você só tem essa vida As pessoas vão sempre tentar dizer pra você Que você não é boa o suficiente Que você não cabe nesse lugar o suficiente Que você não é digna de amor o suficiente Que você nem sabe tanto o suficiente Sempre vai ter alguém Falando isso pra você Não negocie com essas pessoas Não negocie você com essas pessoas Não negocie sua vida com essas pessoas Mas não negocie você com essas pessoas Legenda Adriana Zanotto